O Porquê de Negritude, já no quarto ano de sua emissão, traz hoje para o palco do Teatro de Vias Barreiros um espetáculo de arte mulher negra negue em rio. Toda a produção feita por alunos, que eles se dedicam bastante durante o ano todo, e trazem o que há de bonito na matriz africana, as danças, os figurinos, toda uma produção voltada para a computação. Então, o grupo já com quatro anos de existência, tem uma repercussão muito grande. E assim, todos os anos é casa lotada, casa cheia, é um grupo muito bom, e está crescendo muito. É um grupo que trabalha baseado na Lei 10.639, barra 2003, e na Lei Federal, que é a Lei Estadual, que é 5.497, barra 2004, e que institui o ensino da figura afro dentro das pessoas. A partir da obrigatoriedade do ensino da figura afro, é que surge o Porquê de Negritude idealizado por mil pessoas, mas fruto da produção dos próprios alunos, alunos do escola pública, alunos do colégio, da Rábia e da Rábia e da Rábia.